Boa tarde para todo mundo, meu nome é André Guazelli, sou instrutor na Alphamidia, eu ministro também os cursos online. É bem raro acontecer isso que aconteceu agora, até falar para vocês que ontem eu dei duas aulas online e não aconteceu isso, foi normal, com alguma instabilidade lá provavelmente nos servidores lá da Microsoft. Bom, o que a gente vai ver hoje? Hoje é uma tecnologia flash, uma pequena criação de um banner, vocês vão conhecer. O foco do flash é um foco voltado para a web, embora vocês comecem a ouvir bastante que o flash é uma ferramenta que está começando a cair, isso não é verdade, porque inclusive hoje é possível colocar em celulares o flash. Daí vocês vão me perguntar a seguinte informação, mas no iPhone não funciona, e eu vou rebater dizendo, sim, no iPhone funciona, só não funciona diretamente com o SWF, a gente tem que usar um outro aplicativo junto com o SWF, chamado de Air, que nos últimos três anos ele cresceu muito, para que sim, aí sim, no iPhone ou mesmo Blackberry e outros tipos de ferramentas funcionem. O flash, tá? O flash, ele veio da Macromídia, tá? Ele tem versões mais antigas, há poucos anos a Adobe comprou e começou as versões, né, CS3, CS4, CS5. Aqui hoje a gente vai ver a versão CS5, na Alphamid a gente já está ministrando com a versão CS5.5. Tem algumas alterações já bem avançadas. Bom, vou compartilhar aqui com vocês o flash, para vocês já irem tomando aí conhecimento. O flash, tá? O que acontece? A gente tem essa janela inicial do CS5, que é igual ao CS5.5. Quem aprender com o CS5 e migrar para o CS5.5 vai ter algumas novidades, tá? Mas na maioria dos casos é quase tudo igual. O que acontece? A gente tem no flash dois tipos de programação, tá? Que é o ActionScript 2, que é a evolução do ActionScript, e ActionScript 3. Hoje em dia a gente trabalha mais com o AS3, né, que é como a gente chama o ActionScript. Porque ele trabalha de uma forma muito mais orientada ao objeto, tá? Com relação a programação. E ele também é, de certa forma, muito mais parecido com outras linguagens de programação. Então, se vocês abrirem, por exemplo, um ActionScript, a S3, e abrirem o Java, né, o Java, aquele do cafezinho, aquele que se faz desenvolvimento de jogos, por exemplo. E vocês colocarem um do lado ou do outro, em muitas partes de linguagem, são muito parecidas, tá? Algo que não acontece, por exemplo, no AS2, tá? Que ele tem uma linguagem bem diferente. Então, tomem cuidado para que tipo de linguagem vocês vão estar trabalhando. Ultimamente a gente tem usado só a S3, inclusive o curso ele é ministrado na S3, e a aula de hoje, a pitadinha de Action que eu vou mostrar hoje, também vai ser tudo a S3. Bom, então quando eu crio um arquivo novo, aqui o Flash, eu vou escolher aqui a opção, ActionScript 3. Ele já vai me dizer aqui no painel de propriedades, ó, a S3. Então, se acontecer, por exemplo, de vocês baixarem um arquivo da web, um arquivo Flá, lá pronto, verifiquem qual tipo de linguagem de programação que aquele Flash está usando, tá? Porque lá pela Santos vocês vão tentar fazer algumas coisas de S3 e não funciona no S2. São linguagens que, de forma direta, são incompatíveis. Flash Player, tá? Flash Player 10. Já existe o Flash Player 11, tá? O que é isso, o Flash Player? Flash Player é o componente, aquele que fica dentro do browser, dentro do Chrome, dentro do Internet Explorer, dentro do Firefox, Opera, enfim, qualquer outro browser, ele vai ter esse Flash Player. Que nos browsers atuais, eles já vêm incorporado, né? Quando vocês instalam, eles já vêm junto. Pode acontecer, em um caso ou outro, de o browser não vir com, e aí tem alguns truques que se faz para que a pessoa, né, ou baixe o browser, né? Ou se já tem, instale automaticamente uma versão mais atualizada do Layer. Então, a gente tem duas coisas diferentes, tá? Uma é o Flash, que é o Flash, que é o que eu desenvolvo aqui dentro, na janela, vou desenhando. E outra é o SWF, que é a compilação final, que é isso que vai para a web. Então, são dois arquivos diferentes. Por quê? Porque o File me dá muitas possibilidades do que eu quero fazer, Enquanto que o SWF é só a compilação, é só o tratado final do que eu acertei, do que eu quis, de fato. Bom, o que eu vou fazer hoje com, nesse Flash Banner, né? Em aulas anteriores, similares a essa, eu sempre fiz banners publicitários, tá? Em Flash. Só que, né, meio que, já, a ideia de eu usar esse banner que eu vou usar, que é um banner mais jornalístico, ele também serve como banner publicitário, né? Só basta vocês pensarem de outra forma, mas a ideia é a mesma. O que eu vou montar, só para vocês terem conhecimento. Eu abri aqui, deixa eu ver se consigo acessar aqui, deixa eu fechar. Chrome aqui, é aí. No site do GloboSport.com, tem essa abertura aqui, de várias imagens que vão passando. Não sei se vocês já estão vendo aí. Me avise aí, se vocês estão vendo, tá? Vou esperar carregar aí para vocês. E aí, essas janelas são janelas de notícias, né? Que ficam rodando lá na página principal. Esse aqui, tá? Ele não foi desenvolvido exatamente com o Flash. Ele foi desenvolvido com outra tecnologia que é concorrente ao Flash, que é o jQuery, tá? Só que, a gente vai fazer essa mesma ideia com o Flash, tá? Por que usar um e por que? Quando usar um, quando usar o outro, tá? Normalmente a gente usa o Flash quando a gente quer fazer algo mais prático, né? A gente tem um controle muito mais personalizado dentro do painel do Flash do que via jQuery. Então, o Flash tem essa vantagem de desenvolvimento em relação ao jQuery. A desvantagem do Flash é justamente aquilo que a gente tinha conversado antes, né? Alguns, aí sim, fwf direto, por exemplo, alguns navegadores, né? Por exemplo, o iPad, né? Ou mesmo o iPod não conseguem ler. A não ser que eu converta, né? Faça alguma conversão do tipo Air para que leia, né? O que eu vou fazer? Eu vou usar um programinha, tá? Que ele vem junto com o Google Chrome, ou um Firefox, vocês podem baixar um similar, que é o Firebug, para inspecionar essa minha página. Na inspeção dessa página, eu vou rastrear essas fotos, na verdade, eu vou rastrear três fotos aqui, para montar o nosso slideshow, a nossa transição de imagens. Bom, aqui a gente tem a nossa foto 1. Como é que funciona? O botão direito, inspecionar elemento. Assim é também lá no Firefox, tá? Inspecionar elemento. Vou clicar. E ele vai me dizer, onde que está a tal foto? Ó. Vejam que o site da Globo, eles têm um servidor próprio, só para carregar as imagens. E essa aqui é uma. Então, essa foto, ela está justamente aqui, ó. Nesse servidor. Eu vou pegar essa foto, vou salvar ela para mim, porque eu já criei uma pasta, no meu computador aqui, chamada de Flash. Vou salvar como, pode ser esse mesmo nome ali, tirando minha, Falk, pode ser. Deixa eu ver o tamanho da imagem, que esse tamanho da imagem, é interessante que a gente use, 472, por 265, que a gente use para tamanho, do nosso Flash. O mesmo tamanho do banner, que a gente vai ter, vai ser esse mesmo tamanho aqui. O que mais? Vou pegar mais uma outra imagem, no mesmo modelo, botão direito, inspecionar, procura ali no código, e baixa a foto. Mesmo procedimento, igualzinho. e por último, terceiro aqui. Alô? Aí, beleza. Oi? Posso fazer uma pergunta? Pode, pode. Qual é o nome do programa, que tu inspeciona, o elemento, no caso da foto? Ó, tem dois, no Firefox, tem o Firebug, tá? e no Chrome, ele vem, ele vem, ele vem o limpo do Chrome, tá? Então, só, no Chrome, é só, ele vai com o botão direito, que ele já inspeciona. Ah, tá, ok, muito obrigado. Dentro do Flash, então, eu vou criar, aqui, o nosso, a nossa área de trabalho, com, aquelas fotos, que eu tenho lá, lá no meu desktop. Antes de tudo, é interessante, não só no Flash, mas, qualquer outra, outra ferramenta, que vocês forem usar, né? Seja Photoshop, Fireworks, enfim, qualquer outro, de a gente salvar, já, o, o arquivo. O que é que eu vou fazer? File, Save As, vou salvar lá, tá lá na própria pasta Flash, e vou salvar como? Banner, Notícias, né? Lembrando, né? Padrão W3C, assim, acento, sem espaço, essa, aquela, toda aquela informação, que provavelmente, quando vocês, se vocês forem fazer o curso de W3C, vocês vão ter, né? Essas, pequenas dicas, de uso. Ah, qual é a lição do Chrome, que é o Firebug? Ah, não, o Firebug é um, o Firefox, Beleza. Ah, vou importar aquelas imagens, como é que eu importo as imagens? Existem várias maneiras, uma mais prática, até eu prefiro, é pegar a pasta, selecionar as imagens, que a gente quer, vir até o Flash, e soltar tudo aqui dentro do palco, mais fácil que, mais fácil de todos, ou, também, outra possibilidade, File, Import, Import to Stage, né? Vou importar para o palco, que é o Ctrl R. Claro que, essa arte, eu já peguei pronta, mas vocês poderiam já criar essa arte, no Photoshop, no Fireworks, enfim. Então, eu tenho aqui o Jerome, Jerome e Valk, o José Aldo, e mais um aqui do Pepe e do Messi. O que eu fiz? Eu selecionei os três com o Ctrl, poderia ser com o Shift também, porque daí eu já consigo importar os três ao mesmo tempo, não preciso ir lá cada vez. Eles caem todos sobrepostos, então, significa que se eu arrastar para o lado, eles estão ali. O interessante do Flash, quando eu importei essas imagens, é que elas não ficam só aqui no palco, como outros tantos sistemas. Elas ficam também na biblioteca de arquivos do meu arquivo Flá. O que é isso? É uma biblioteca específica, que tem no Flash, e tem lá no Fireworks, que grava essas figuras. Então, mesmo que eu delete daqui, digo, eu não sei que eu delete as três, deletei as três, se for lá na biblioteca, na Library, as imagens, elas estão ali também. Então, mesmo deletando do palco, não significa que vocês deletaram do arquivo. Claro que, para a medida de compilação, ou seja, se eu converter esse Flá no SWF, essas imagens, elas não vão ser compiladas, só vão ser compiladas a partir de quando eu usar a imagem. Bom, eu vou usar as imagens, deixa eu ver qual é a largura, acabei não decorando. Aqui está até um pouco diferente, 620 por 349, é a medida que está aqui pelo menos. 620 por 349. Esse vai ser o tamanho do nosso banner, o tamanho total. Onde é que eu mexo nesse tamanho total? Num painel, a gente tem vários painéis, e todo painel que a gente não conseguir achar, a gente pode ir lá no menu Window, lá em cima, menu Window, e trazer essa janela de volta. No painel propriedades, painel propriedades, a gente tem aqui, propriedades, frames por segundo, a velocidade em que o flash roda, padrão 24. Ah, se o computador é muito lento, se a internet é muito lenta, usem 12 frames. É o que o, quantos quadros, a quantidade de quadros que a gente tem por segundo. Claro que eu não vou animar aqui, quadro a quadro, a gente vai fazer uma interpolação, que é muito melhor do que quadro a quadro. Size, vejam, fui falando, falando, quase esqueci da dimensão do size. Largura, 620, agora acho que é 349, tomara que seja, se não for, eu reencaixo ali, beleza. Vou usar, de exemplo, essa primeira, essa primeira animação, que é essa primeira figura, na verdade, para fazer de animação. Deixa eu ver se encaixou, ó, meio que já encaixou. Tenho certeza se encaixou ou não? Não, não tenho certeza absoluta, porque meus snaps não estão ligados. Então, não vou falar sobre snaps, mas snaps servem para colar ali, já direto. Como é que eu faço para saber? Seleciono a figura, e aqui vai me dizer as coordenadas da minha foto, eixo X, eixo Y, que é nada mais nada menos que esquerda e topo, aqui do meu início da foto. Para eu zerar, tenho que botar zero no X, zero no Y, e com certeza agora a foto, ela está 100% enquadrada, no meu flash. Bom, a partir dessa foto, a gente vai criar uma animação. Deixa eu ver, tem uma pergunta ali. Dúvida. Deixa eu responder aqui a dúvida direta. Beleza. Como é que eu faço, então, para usar essa minha foto, para criar uma animação? A gente tem um outro painel aqui, chamado de timeline, que é a nossa linha de tempo, justamente o nosso quadro a quadro. Se eu vier aqui até o frame 24, significa que eu tenho um segundo de animação. O que mais? é bom sempre nas layers, digamos aqui, eu estou com o nosso keyframe, o keyframe preto, significa que eu tenho um objeto ali dentro, que é essa foto. É sempre bom nas layers, a gente dar nome. Então, vou dar nome aqui para slide 1, de repente, slide 1. e agora eu vou criar essa minha animação. Qual vai ser a animação? Vou fazer uma animação super simples, da figura aparecendo e desaparecendo. Então, é um chamado fade in e fade out. Claro, que depois de feitas todas as animações, eu tenho que criar os botões, e que a partir destes botões, é que a gente consiga transicionar, criar transição de imagens como for. Bom, quanto tempo eu quero de animação? Ah, eu quero que essa imagem, ela apareça, ou entre aparecer e desaparecer, dure dois segundos. Talvez um pouco mais. isso é muito mais uma contagem de saber quanto tempo uma pessoa demora para ler a notícia. Então, às vezes a gente vai ter que ver, ah, dois segundos dá para ler? Não sei, talvez não, talvez tenha que ser três. E é assim que a gente faz mesmo, a gente lê a notícia com um cronômetro, né? Com um cronômetro. Quem já trabalhou em agência de propaganda sabe que quando a gente manda, por exemplo, um roteiro de esporte de rádio, por exemplo, a gente não encontra no cronômetro para ver se funcionou. Bom, voltando aqui, eu acredito que em 90 frames, que seriam quase 4 segundos, muito próximo a 4 segundos, daria para ler essa notícia. Então, se eu for aqui em frame 90, clicar nele, clicar, e eu vou inserir um quadro em branco. Como é que eu insiro um quadro em branco? Clicando na tecla F5. Então, ele cria ali, ele insere um quadro. Claro que eu estou com a minha animação do 1 até o 90 totalmente estática, eu preciso criar a interpolação dessa minha figura. Para eu criar essa animação, e para flashes antigos, já era assim, botão direito, em cima da timeline, onde for, eu botei no frame 30, mas podia ser no 75, podia ser no 1, qualquer um. Create Motion Twin. Agora está criada a minha animação. Só que a minha animação não vai ser uma animação de movimento, ou seja, eu não vou vir até o quadro 90, por exemplo, e movimentar essa minha figura. E ele cria o restante sozinho. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou fazer ela desaparecer. Ctrl Z, vou dar Ctrl Z aqui para voltar. Como é que a gente cria então? Fade In, do desaparecido para o aparecendo, fica um tempo aparecendo, e desaparece de novo. Então, eu tenho que criar quatro timelines, na verdade, quatro keyframes. O primeiro keyframe sem nada, o segundo keyframe com o objeto aparecendo, mantendo aparecendo até o próximo keyframe, e no último desaparecendo. Para fazer isso, a gente tem, e eu aconselho vocês, a terem mais de um monitor, para Flash, para Dreamweaver, mesmo para Photoshop, porque vocês conseguem disponibilizar melhor, os painéis, os painéis ficam melhores disponibilizados. O Motion Editor, é nele, eu vou usar essa transição, de Fade In e Fade Out. Olha só, eu vou escolher do frame 1, até o frame 10, eu vou só marcando, quais que eu quero. Veja que aqui tem várias coisas, no Motion Editor. Isso aqui, é muita coisa a gente vê lá no curso. E eu tenho uma opção chamada valor effect, no qual eu vou incluir, uma opção chamada de alpha. O que é esse alpha? Esse alpha, nada mais é do que, fazer com que meu objeto, ele desapareça. Só que vendo que não inseriu ainda, nenhum keyframe, ele é automático. Eu preciso digitar aqui, sem, e dar enter. O que aconteceu? Ele zerou, o meu, keyframe 1, que está no quadro 1, e apareceu, no quadro, 10, um novo, um novo, keyframe. Porque eu digitei aqui, no momento que eu digitei, ele enter, ele gerou, automaticamente, o keyframe. O flash, ele é bem inteligente, em relação a isso. Bom, o que mais? Agora, no quadro 80, eu quero que, que dure, essa animação, do quadro 10, até o quadro 80. Se eu tentar colocar, sem aqui, não vai fazer sentido. Vou colocar, só para, um modo de, eu ter uma certa comunicação, com o flash, 99, e dar enter. Para que? Só para gerar, esse keyframe. A partir, que ele for gerado, eu já posso voltar, para o 100%. Gerou, volto para o 100%. E por último, ele desaparecendo, coloco o zero, e enter. Veja que o motion editor, ele faz essa, nossa ajuda. Para eu testar, aqui via designer, como é que a gente faz? Simplesmente, pressiono o enter. Enter, a princípio, vai dar tempo de leitura, esse procedimento, que a gente fez. Deu tempo de leitura. Eu não sei, se no live meeting, vocês conseguiram, visualizar, toda a transição, de imagens. Talvez, a gente tenha um, pequeno, delay, em relação a isso. Mas entendo que, aqui eu tenho, eu lembro dos quatro, keyframes que eu ia criar, que é o keyframe, totalmente vazio, ou seja assim, na verdade, transparente, canal alfa zero, canal alfa 100, no 80, canal alfa 100, no 10, ou seja, ele permanece aparecendo, do 10 até o 80, e inicia, sempre aparecendo. Se vocês olharem, o gráfico, aqui nos canais, e eu for reduzir aqui, deixa eu aumentar, deixa eu reduzir, a visualização, reduzir a visualização, acho que é 20 aqui, não, vou botar um, só para vocês verem, acho que não vai aparecer aqui, teria que ter mais janela, aqui para vocês, mas vejam que, eu vou transicionar por aqui, só para vocês irem vendo, ele vai, ele sobe a animação, e ele, mantém, e desce no final, é o canal alfa, que a gente consegue ver, via curvas, já vou dar um ctrl s, para ir salvando, ctrl s, salvo, padrão, beleza, olha só, muita gente, começa com o flash, ao criar, uma nova janela, um novo slide, nova layer, criei uma nova layer, para botar o nosso slide 2, o que, grande parte das pessoas, que começam, fazem, eles fazem tudo de novo, eles pegam a figura, arrastam para o palco, até aqui, ok, x0, y0, e depois de novo, um conjunto in, cria um keyframe, não precisa de tudo isso, se a transição de imagens, exatamente aquela, que vocês querem, basta copiar, a transição anterior, e colar, no local, onde vocês querem, de que forma, na timeline aqui, botão direito, vejam só, tem uma opção aqui em cima, copy motion, então vou copiar, a animação, que na verdade, é uma transição de slide, e na de cima, botão direito, paste motion, e ele também, já faz isso, claro, estou com as figuras, sobrepostas, não vou manter, essas figuras sobrepostas, elas tem que estar, em tempos diferentes, como é que eu arrasto, a linha do tempo, depois eu vou mostrar, quando eu criar, depois que eu criar o slide 3, eu mostro para vocês, então vou fazer a mesma coisa, para o slide 3, slide 3, arrasto a biblioteca, 0, e 0, mesma coisa, igual, e, só paste motion, já está copiado, não preciso, dar copy de novo, beleza, as 3 transições, de imagens, estão iguais, como é que eu arrasto, agora a linha do tempo, basta eu selecionar, aqui a linha do tempo, e arrastar, ou seja, clico e arrasto, a linha do tempo, olha só, ele vai me dando, ali o retângulo, cuidado para vocês, manterem no mesmo layer, se vocês trocarem de layer, vai dar problema, vai dar problema, de sobreposição de keyframe, vou botar lá no final, a não ser, que eu botasse aqui em cima, por exemplo, mas, não vou fazer isso, não vou confundi-los, e, terceiro, opa, se eu der um enter, agora, deixa eu dar um enter de novo, para acabar, aparece a primeira animação, aparece a segunda, terceira, e tudo com fade in, fade out, poderia cruzar, enquanto uma está aparecendo, e outra está desaparecendo, poderia, só seria, juntar mais, esse keyframe, de início de uma, e com o de final da outra, de repente, já, faria a transição, mas, não vou fazer isso, isso é uma ideia, para que vocês, quando estiverem trabalhando, possam, vir a ter, vir a usar, bom, como é que eu compilo, por enquanto, a gente tem o FLA aberto, como é que eu compilo, esse arquivo, não é só enter, é ctrl enter, ctrl enter, eu gero o SWF, esse SWF aqui, por exemplo, se vocês tivessem, que fazer um banner, lá para o site do Terra, lá para o site da Globo, lá para algum outro site, era esse arquivo aqui, que vocês tem que mandar, para eles, essa é a forma, de encaminhar o arquivo, vocês pegam o SWF, e, disparem lá para o, para o, via e-mail, via FTP, se ficou muito pesado, enfim, beleza, só que, eu estou sem autonomia, na transição de slides, eu preciso criar uma autonomia, no qual, eu clique em um botão, e, ele vá, direto para aquela notícia, notícia 1, notícia 2, notícia 3, enfim, o que for, para isso, o que a gente vai precisar, criar mais uma layer, uma nova layer, vou chamar ela de botões, botóias, e, esses botões, o que eles vão fazer, eles vão, entender, o meu clique do mouse, e ir para onde eu quero, em relação, aos meus slides, na verdade, a ideia principal, é isso, é o, clicar e ir, para a notícia referente, referida, bom, para fazer isso, para o meu telefone ligado, deixa eu ver aqui, olha só, botões, então, como é que eu crio botões, aqui dentro do flash, na verdade, a gente tem criado, a gente pode criar, vários tipos de símbolos, a gente tem símbolo, move clip, a gente tem símbolo, botão, que é o que a gente vai fazer, e símbolo gráfico, o move clip, na verdade, ele é o mais usual, porque ele é o de animação, o gráfico, a gente usa bastante, quando a gente tem coisas repetidas, e, o símbolo de botão, ele serve, justamente, para ter aquela mãozinha, quando passa o mouse em cima, fica a posição de mãozinha, tem como fazer isso, de outras formas, tem, mas também não, é uma aula curta, que não tem como explicar tanto, mas existe, a possibilidade, na verdade, o que vocês imaginarem, assim, em relação ao web, dá para fazer dentro do flash, só basta um pouco de, treinamento, de conhecimento, para poder chegar lá, bom, como é que eu vou criar esses botões, eu vou vir aqui, no canto, mais ou menos, onde era lá, o nosso layout, o interessante era criar, né, brevemente, um layout, a partir desse layout, né, toda aquela coisa, mas não vou fazer isso, o que a gente vai, o que eu vou criar aqui, eu vou criar um retângulo, normal, como é que eu crio o retângulo, primeiro eu vou tirar aqui, o contorno do retângulo, deixar zero de contorno, vou criar, uma cor, então, sem contorno, com cor, poderia criar arredondado, né, a galera gosta de arredondado, vamos arredondar aqui, ó, retângulo, vamos arredondar para 15, vamos ver se, fica bom, redondo, muito redondo, foi quase um, foi um círculo, vou reduzir para 3, talvez, vamos ver, ó, ficou mais, ficou mais, tranquilo aqui o botão, né, o que a gente vai fazer, olha só, uma coisa interessante, eu estou tentando mexer no botão, e ele está mexendo lá nas layers de baixo, eu posso bloquear essas layers, vejam que a gente tem um cadeadinho aqui, e eu bloqueio elas, agora eu tento mexer nas outras, só mexo na, na que eu estou atual, beleza, vou transformar essa área, aqui toda, toda essa área, numa área de botão, pressionando, na verdade, eu não preciso transformar toda a área, só vou transformar o, esse objeto em botão, como é que eu faço isso? F8, aí ele pergunta, que é um símbolo, qual o nome para esse símbolo? vou chamar ele de botão, né, botão 1, ok, transformei ele em botão 1, na verdade, o botão 1, ele pode ser duplicado, para que a gente use ele, a mesma estrutura dele, em outros botões, então, vou pegar esse mesmo botão 1, e vou duplicar, como é que eu duplico? segurando o shift, para manter o alinhamento, alt, para duplicar, ctrl y, repete a ação, então, dupliquei, repeti a ação, então, eu sei que está o mesmo, o distanciamento, entre um e outro, o que eu vou fazer? vou botar ali por cima, ou seja, fora do botão, os números, 1, 2, 3, então, vou botar aqui o número 1, caixinha de texto, normal, caixinha de texto, digito, não tem nenhum segredo, branco, para dar um contraste, 1, 2, e 3, então, beleza, vou transformar isso aqui, não em dinâmico, mas em estático, no curso a gente explica, porque dinâmico, porque estático, tem vários tipos de texto, 1, 2, que é o 2, e esse aqui é o 3, eu até vou convertê-los em curvas, para depois não me atrapalhar, dando o CTRL B, deixa eu ver aqui, CTRL B individualmente, acho que ele foi para trás, CTRL G, CTRL B, CTRL G, CTRL B, CTRL G, então, maravilha, 1, 2, 3, ah, está grande o número, eu queria outra fonte, bom, isso aí vai, muito de vocês, não vou, vejo que eu nem procurei fonte, vou ter a primeira que veio, que eu acho que é a Mirage, até que é padrão ali, quando a gente, abre alguma coisa na Adobe, beleza, se eu testar agora, se eu der CTRL ENTER, passar o mouse em cima, vejam que fica ali, a mãozinha, ficou ali a mãozinha, ficou pequeno também, como é que eu aumento, selecionei todos, letra Q, aumento, pressionando o SHIFT, para manter a proporção, agora ficou maiorzinha, agora ficou gigante, bom, aí também, se eu tivesse o layout aqui, eu teria, teria minha vida facilitada, como é que é, agora ficou, proporcionalmente, ficou melhor, tá, e agora, o que é que a gente faz, eu preciso criar uma coisa, em botão, chamada de over, não sei se vocês já ouviram falar, isso tem, em Dreamweaver, tem outras, linguagens de programação, JavaScript, tem, enfim, .NET, outras linguagens, que vocês forem usar, que é, passar o mouse em cima, tá, então eu quero, que quando eu passar o mouse em cima do botão, ele fique verde, vejam que por padrão aqui, eu estou passando o mouse em cima, ele continua, com fundo igual, como é que eu faço isso, eu preciso entrar no botão, e configurar, a parte over dele, então como é que eu entro no botão, seleciono o botão, duplo clique, em cima dele, vejam que aqui, a gente tem o up, e do lado, a gente tem o over, eu clico no keyframe, arrasto para o lado, pressiono o out, mais ou menos, como a gente fez com o objeto, eu consigo fazer na timeline também, tá, novidade aí para você, baldinho de tinta, vou botar um verde escuro, mais ou menos, como está lá no, está lá no site da Globo, na verdade é um verde até mais clarinho, mas só para continuar ali o contraste, o interessante é o seguinte, esse botão aqui, chamado de botão 1, vocês notaram que eu copiei de um lugar para o outro, né, o botão, significa que qualquer alteração que eu faça num, automaticamente nos outros acontece também, ou seja, se eu der control ou entre, passar o mouse no 1, ele fica um fundo verde, o 2 também vai ficar, e o 3 também, isso é uma, como se eles fossem clones, uns dos outros, no que eu faço no 1, o outro também, tem aquela transformação, desde que interna, desde que com duplo clique, então, eu já tenho aqui, a possibilidade de, passar o mouse e mudar a cor, ainda, mesmo que eu clique, na 2, ele não está funcionando, ó, eu estou clicando a 2, ele não está indo para 2, agora, para isso, olha só, a gente precisa, daquela, coisa, né, daquela informação, daquele elemento, que eu tinha falado no início, chamado programação, tá, muita coisa em web, é usado programação, né, HTML, o próprio Flash, tem ActionScript, então, por mais que, pessoal que sai, por exemplo, da área de design gráfico, e está entrando na área de web, ah, não, não quero ver programação, isso, de uma certa forma, não existe, tá, vocês tem que ter, no mínimo, algum conhecimento, ah, quero conhecer, pelo menos, o ActionScript, ou, quero conhecer, alguma coisa de HTML, com CSS, para poder dar cor, isso, é o básico, tá, é o mínimo, que se espera no mercado, é o mínimo, que os, clientes, se vocês não vão ter empresa, esperam de vocês, então, vamos entrar lá, no Action, como é que eu uso o Action, antigamente, recomendava, assim, inclusive, criar, vou até bloquear esse botão, esse, porque já está pronto, antes de, agora, falando de botões, eu vou ter que nomear, cada um desses botões, para que eles tenham, um nome específico, como é que eu nomeio, aqui na instance name, vou chamar ele de, bt1, dá enter, bt2, isso aqui é a nossa orientação, objeto, tá, é, eu estou dizendo, que tal objeto, tem seu nome, né, poderia botar qualquer coisa ali, que funcionaria, então, antigamente, era costume, se ver bastante, em fóruns, de discussão, colocar, a linguagem de programação, junto na timeline, de animação, então, programação com animação, misturado, hoje em dia, se recomenda, inclusive, na maioria dos fóruns, já se faz isso, de se criar uma nova layer, e criar, aí, o AS, né, vou chamar de só de AS, Check to Script, para colocar, essa minha programação, programação, tá, galera, na maioria, dos casos, não se precisa decorar, claro, que um, porventura, uma hora ou outra, portanto, usar, por exemplo, acaba se decorando, alguma coisa, né, ou pelo menos, a posição dos elementos, é necessário saber, onde, estão, eu tenho pronto aqui, tá, num bloco de notas, que eu vou copiar, essa programação, que ela serve, do seguinte modo, eu clico no lugar, e ele vai, numa parte, da minha animação, então, vamos lá, vou fazer isso, pausadamente, aqui, ó, para eu inserir programação, bem no keyframe 1, e ele tem que ser por toda a extensão, F9, ó, F9, ele dá ali, um novo, uma possibilidade, de eu poder programar, dentro do flash, vou pressionar, Ctrl V, porque eu copio o código, tá, então, aqui não vai usar, não vou usar o URL, né, poderia usar o URL, por exemplo, clicou no botão, vai para um site, mas não é isso que eu quero, eu quero que ele clique no botão 1, né, no BT1, ele adicione um evento de lista, né, um, na verdade, um, como se fosse um falador, né, dizendo que eu tenho um clique, mouse event clique, ou seja, eu tenho mouse event clique, mouse event over, mouse event, outras coisas, eu tenho um keyboard event também, por exemplo, clico no teclado para cima, o boneco vai para cima, clico no teclado para o lado, o boneco vai para o lado, então, também tem esse tipo de evento, aqui eu estou chamando uma função, a função chamada botão 1, que ela ainda não está apresentada, ela só é apresentada na segunda linha, function botão 1, e aqui dentro, dessas chaves, né, não esqueço de abrir, fechar chaves, ponto e vírgula, parênteses, tudo isso faz parte da linguagem, tá, aqui dentro, que eu vou dizer, onde que eu quero que, ao clicar, a minha animação vá, então, eu quero aqui, ao clicar no botão 1, go to and play, né, ou seja, go to and play, vá, vá, para o frame, entre parênteses, eu digo qual frame, para o frame 1, se deu tudo certo, se meu código está ok, acredito que sim, e eu der control enter, por padrão, a minha transição, vai funcionando, como estava antes, a não ser, que eu faça uma intervenção, por exemplo, cliquei no 1, ó, clicou no 1, foi, claro, o início, então, ó, clicar no 1 de novo, ele vai para o 1, então, já sei, que, a minha animação, já está, funcionando, né, já tem, o clique, significa que se eu fizer o 2 e o 3, é o mesmo procedimento, como é que eu habilito de novo, então, clico aqui, veja que ele fica com o símbolo de azinho, assim, tem uma programação action ali dentro, F9, posso copiar, muito cuidado ao copiar, tá, para não, para não manterem, por exemplo, o nome de função, né, não usem nome de função iguais, senão, o flash, o action script se confunde, então, aqui, quando eu botar bt2, por exemplo, eu vou botar botal 2, aqui, e botal 2, tá, ah, poderia botar abacaxi aqui, tá, desde que aqui também estivesse abacaxi, ou salada de fruta, né, o importante é que os nomes, tanto de um quanto de outro, sejam iguais, e aqui dentro, é onde eu vou dizer, para onde que ele vai, ah, eu quero que ele vá, para o frame, 91, se eu não me engano, é esse, né, a gente fez, o primeiro tem o 90, então, o primeiro da segunda parte, é o frame 91, Ctrl, Enter, vamos ver, vamos ver se eu vou botar no 2, vamos ver se eu vou botar para o Gisealdo, foi, então, já a princípio, já está funcionando, e só fazer o 3 ali, já sei que vai funcionar, provavelmente, 180, 181, né, 181, é o meu botão 3, 90 mais 90, ah, tem que saber de matemática, não, não precisa, mas, ajuda, né, muitas vezes, ajuda, saber de matemática, então, beleza, está pronto, a minha transição, com os cliques, e se eu aumentar, a minha timeline, a gente viu que a linha do tempo, está muito rápida, e o usuário não conseguiu ler, o que que, grande parte das pessoas faz, mantém assim, vai lá na timeline, muda o tempo de novo na programação, então, alterna na timeline o tamanho da transição, volta no action, e muda ali, o tempo de onde se quer que inicie, a partir do clique, eu recomendo, sempre, criar, um, uma coisa chamada de flags, são as bandeirinhas, na verdade, o label, tá, tudo a mesma coisa, se vocês ouvirem, esses nomes independentes, claro, pode ser que label, tenha outros significados também, mas, por isso, mais bandeirinha mesmo, o flag, que eu vou criar aqui, os nossos flags, o que que são os flags então, então, ao invés de eu usar a linha do tempo, como origem, aqui eu tenho a linha do tempo, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 25, 25, né, eu posso usar, também quebrado, né, 56, vocês viram que eu usei 91, não tem problema, só aqui, ao invés disso, eu vou usar as bandeiras, como é que eu uso a bandeira, eu clico aqui no keyframe 1, por exemplo, e aqui no painel de propriedades, eu digito o nome, posição, né, sem acento, sem til, não usem isso em programação, posição 1, lá no 90, lá no 90, o que que eu vou fazer, eu vou inserir um keyframe aqui, F6, keyframe é o quadrinho ali, a bolinha, né, posição 2, Enter, e por último, aqui no 180, F6, posição 3, ainda não está pronto, mas só para vocês entenderem a ideia, se eu tiver que aumentar a linha do tempo, no de baixo, por exemplo, eu arrastei um pouquinho para o lado, tá, a posição 1, eu também arrasto para o lado, e aí, vai dar o mesmo, o mesmo destino, né, a mesma origem, e faz com que eu não precise voltar lá na programação, eu mudo tudo pelo design, isso é um facilitador para a gente, deixa eu ver aqui, tem alguma pergunta, tem uma pergunta aqui, não, não tem, tá, então, nosso facilitador, vou dar Ctrl Z aqui, vamos ver, vamos ver, voltou, tá, só que ainda não está pronto, como é que eu deixo isso pronto, para ele saber, que ao invés de o quadro 1, ao invés do quadro 91, ser posição 2, e ao invés do quadro 101, ser posição 3, eu tenho que dizer isso, lá na programação, tá, então, eu preciso antes de mais nada, dizer na programação, então, eu vou ter que substituir, lá, F9, substituir todos esses números, pelo nome, posição 1, posição 2, posição 3, mas não basta eu digitar, posição 1, tá, eu tenho que colocar isso, isso é um padrão, tá, de action, entre aspas, posição, posição 1, posição 2, posição 3, tá, eu dei a control enter, transição continua normal, banner ali de notícias, clico na 1, ó, voltou para 1, para 2, para 3, então, nosso banner aí, tá, funcionando, e, com transição, que deu para ter uma noção aí, do que é possível, claro, tem muito mais coisas, a gente aprende lá, fazer site, criar animação, criar transição de objetos, criar outras coisas, tá, mas para vocês terem uma noção, mais básica, bom, eu vou ficar aqui ainda, para vocês tirarem as dúvidas de vocês, tá, qualquer outra dúvida em relação a, vídeo aula, onde fica a vídeo aula, tá, porque eu estou gravando a vídeo aula, ah, liguei lá para o pessoal da Alphamidia, para saber como é que funciona, se vai ficar no, no site, se não vai, lá, deixa eu mostrar para vocês aqui, a Alphamidia, lá tem o, tem o site da Alphamidia, o próprio, né, alphamidia.com.br, lá tem a agenda dos cursos, né, cursos online, então, online quanto presencial, tem o blog da Alphamidia, né, se vocês forem acessar, ali, tem algumas dicas, tá, também, ó, tem a informação mobile, agora a gente está bem focado em, em criar coisas para, para celular, e aqui vai ter, tem várias dicas, tá, tem o meu blog também, meu blog tem algumas dicas, também, barra blog, bigbandigital.com.br, barra blog, tem algumas pequenas dicas, também, que tem uma coisa do InDesign, por exemplo, se atualizem, e dêem uma olhada, vejam que, que pode ser feito, mas o flash, ele tem muitas possibilidades, tá, é, eu já fiz bastante site com o flash, aí galera, valeu, valeu, desculpa aí a demora, aí do, né, do início do vídeo, tá, se vocês tiverem alguma dúvida ainda, ah, como é que faz, se for algo simples, aí até dá tempo ainda de mostrar, se for algo mais complexo, eu explico, né, daí, aí, valeu, Matheus, 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 Não, Mauro. O Adobe está profissional, na verdade todo pacote Adobe, ele é um software pago lá, ele até tem um custo um pouco elevado, claro, se for usar só o Flash é um valor menor, se for usar todo o pacote Adobe já é um valor maior, então ele tem realmente um custo, dependendo onde for. Eu andei pesquisando, o Flash está por volta onde eu via, uns 700 reais por aí, mais ou menos essa média que eu vi do software. Não deixe de visitar lá o L3Tool também, o L3Tool é legal, o L3Tool é bacana. O L3Tool, na verdade ele tem várias coisas, eles dão dicas ali de quando vai ter próximos eventos como esse, pequenas amostras de como se pode usar o software. E tem coisas também, por exemplo, está procurando emprego, tem dentro dele, se vocês estiverem em cadastro e forem alunos, por exemplo, lá vai ter as apostilas do curso, vai ter algumas dicas que os instrutores deixam também para compartilhar com vocês. Então o L3Tool é bem bacana, a gente usa bastante ele, principalmente no online eu uso bastante, porque no presencial às vezes a gente consegue passar o arquivo de um computador para o outro, mas já no modo online eu normalmente tento usar mais o L3Tool mesmo. Se vocês estiverem práticos mesmo, esse banner aí dá para fazer em questão de segundos, claro que ao longo do curso a gente vê outras maneiras de fazer esse banner, por exemplo, um XML, ou com um gerenciador de banners, na verdade um pseudo-gerenciador. Ou quem for trabalhar depois com programação, talvez seja interessante conhecer um pouco como usar. Então o L3Tool é bem bacana, então o L3Tool é bem bacana. Então o L3Tool é bem bacana. Então o L3Tool é bem bacana. Então o L4Tool é bem bacana. Então o L4Tool é bem bacana, mas. Então o L4Tool é bem bacana. E aí Então, só para avisar de novo, sim, sim, eu gravei ela, tá? Aí, só para saber onde vai ficar disponibilizado, quando, esse tipo de informação, liguem lá na Alphamidia, mandem um e-mail lá para o matricula.alphamidia.com.br, que eu acho que eles prontamente respondem quando, se vai ser, se não vai ser. Bem, lê o Zé. É isso aí, galera. Então, sem mais dúvidas, por enquanto. Valeu também, então, aí. Até uma próxima. Fiquem ligados aí no L3Tool, tá? Boa tarde para todo mundo aí. Até uma próxima.